Bem vindos, estamos aqui para falar sobre o filme Fantástica Fábrica de Golpes e a situação no Brasil e a história da Globo. Começando bem, vou começar por mim, sou a Ana Naomi de Souza, sou realizadora e jornalista britânica, mas tenho trabalhado bastante sobre o tema do Brasil. Temos aqui o Vitor Fraga, cineasta que mora aqui em 1997 na Inglaterra. O Valney, que nasceu em Salvador, jornalista, cineasta e fotógrafo, ambos realizadores do filme. E temos aqui o John Ellis, produtor e profissão universitária em Londres, mas que foi produtor do filme Muito Além do Citizen Kane, produzido aqui na Inglaterra sobre o tema da Globo no Brasil. Então vamos começar com uma pergunta para o John. Como é que aconteceu o projeto do Citizen Kane, do documentário Interlante Citizen Kane? E como é que foi a produção do filme depois do falecimento do Simon? Simon Hartog wanted to make this film because he'd been to Brazil, he'd seen the power of Globo, he'd seen and talked to people who described how things worked and basically he didn't believe the story. It was not a situation that was then back in the 1990s known about in the UK. So he was determined to make a film that would not only analyze the situation but also try to change it. And despite having cancer he still made that film. And by the time the film finished post production he was in a coma in the hospital and I had to take the film through the stages of legal vetting, dubbing and so on. So I really came on at that stage. And the legal vetting was a very complicated process. Do you know other people from the team? Did you meet other people from the team? I didn't meet anybody else from the team because the program was made by people in Brazil, except for I think the cameraman and sound person came from the UK. But they didn't understand any more Portuguese than I do in the UK. Is it true that Simon went to Brazil to make a film about porno-chanxada, but when he came there he discovered that it was crazy to look at Globo? Well, Simon learned Portuguese because he worked in Mozambique, at Liberation of Mozambique, setting up the cinema infrastructure there. And so he could speak Portuguese, which was wonderful. And then he went to Brazil in the mid-1980s to make a film about porno-chanxada and the way in which it was being used as a kind of subversive, critical discussion of things about power at that time under the military dictatorship. So that's how he came across. And then he came across. Then he came across the really big story, which is global. The dirty bit, which is global. The dirty bit, but really dirty bit. So, um, pronto. Agora para vocês uma pergunta. De onde surgiu a ideia de fazer a fantástica fábrica de golpes? Mas talvez vocês podiam falar um pouco do contexto do Brasil, mais recente. Como é que isso se enquadra no que está acontecendo no Brasil? Bom, a ideia, vamos começar pela primeira. A ideia, na verdade, foi durante um diálogo nosso. Foi um longo diálogo. A gente acho que passou horas conversando. Você lembra do dia que caiu essa ficha? Foi um trabalho que a gente tinha feito de uma entrevista na Embaixada e aconteceu uma situação de que a gente teve que cortar da boca dos entrevistados a palavra golpe. Disso a gente começou a estranhar ali. A censura, né? A censura mesmo. Fomos censurados. Até onde a gente poderia fazer isso, até onde... E aí, a gente aprofundou essa situação. Dentro desse aprofundamento, a gente falou que, então, acho que o Vitor conhecia o John Leris. E aí, a gente começou a ter essa conversa, esse diálogo sobre essa possível obra vir à tona nesse período. O que eu acho que também é muito importante, eu e o Valnei, nós somos brasileiros, moramos em Londres. Aliás, nós estamos em Londres nesse exato momento. E tem um discurso muito reacionário, que você é brasileiro, você abandonou o Brasil, você está se envolvendo em política. E a gente quer desconstruir essa retórica reacionária. Brasil ao miodeixo, gente, é slogan da ditadura. A gente saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu da gente. A gente trouxe o Brasil aqui conosco. E o que está acontecendo no Brasil é, de fato, muito, muito feio. Então, eu acho que é nosso dever, como brasileiros, que estão fora, mas que continuam mobilizados pela justiça do Brasil, fazer esse filme como um documento histórico e também como uma ferramenta de denúncia para que o mundo inteiro saiba o que está acontecendo, saiba o papel de uma rede de televisão que é suja, muito mais do que reacionária, é manipuladora, é grotesca. A Globo tem chamado militar, a Ares, novamente na televisão, para chantagear o país, para que o Lula seja preso. Gente, o que é isso? Porque isso não é o papel de uma rede de televisão. Então, uma das razões pelas quais a gente está fazendo esse filme é mostrar para o mundo, olha, está acontecendo isso no Brasil. Nós, brasileiros, daqui fora, temos esse dever. E qual é o objetivo do filme para vocês? O que vocês querem com esse projeto? Eu acho que um deles seria exatamente expor mesmo, deixar a Globo nua, estudar ela, né? E alcançar o maior número de pessoas que você vê e alcançar também esse público da Globo. É um dos objetivos, acho que são vários objetivos quando você trata de uma obra com essa diversidade, inclusive de abordagens, de pensamentos, né? São muitos pensamentos em volta. Ou seja, a gente não quer só pregar para quem é de esquerda, a gente quer alcançar um público maior para que, dependendo de quem você votou, você saiba que tem uma rede de televisão que é extremamente moral, que manipula a informação de forma grotesca, gente. E isso é incompatível com a democracia. A gente vai deixar um documento histórico e também não é só para dentro do Brasil. A gente espera exibir esse filme e a gente vai exibir esse filme em festivais internacionais para que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil. O mundo não sabe a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Não só é quase nada na mídia, as pessoas querem acreditar que o mundo está de olho aberto, que a casa caiu. Não, a casa não caiu, o mundo não sabe os detalhes do golpe, o mundo não sabe sobre a prisão política do Lula, porque conta os interesses do grande capital isso. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. E compor uma pesquisa honesta, uma pesquisa desarticulada de corporações, desarticulada de qualquer interesse político. Então, o Além do Cidadão Kane foi um filme inspiracional para a gente, porque ele também atua nesse contexto. É um gancho muito forte, não é porque é um filme, não é um filme brasileiro. Vocês estão aqui, o John é britânico, a equipe toda era britânica, é um olhar britânico. E nós estamos aqui no Reino Unido, nós somos brasileiros, então agora vai ser um olhar anglo-brasileiro, se é que a gente pode dizer, usando o respaldo daquele documento, daquele testamento já existente, o Muito Além do Cidadão Kane. Bom, a lot has changed in 25 anos, porque agora você pode mexer coisas, você pode intervenir em imagens, você pode explodir o tipo de glamour. Tudo que nós tínhamos foi a capacidade de introdução, extratar, em uma forma de, o que agora parece, parece um modo, mas eu acho que há muito mais poderes para o que nós podemos fazer com imagens agora, do que nós podemos fazer com esse documentário. Então, eu acho que um tipo diferente de filme é possível, e necessário também. Existem dados hoje que a Globo está realmente perdendo audiência, isso está acontecendo. A gente vive essa crise da Globo, e é o melhor momento para discutir a imprensa brasileira, eu digo a grande imprensa brasileira, nesse momento agora, exato, porque os olhares estão completamente conturbados. Iniciados. Não existe uma clareza, hoje, no Brasil, sobre a notícia, sobre a informação. O que exige são grandes interesses, você se perde no meio de uma notícia. Mas a gente ainda tem esperanças, viu? A gente ainda tem esperanças, a gente tem que mudar alguma coisa. A Globo, quando você falou que está caindo a audiência, a Globo já teve 100%, 100% de bop, 100% de bop, gente, que a Globo já chegou. Não quer dizer só que, não quer dizer que, somente que todo mundo estava assistindo a Globo. Eu queria dizer, na época, acho que foi o último capítulo de Roxanteiro, que todos os aparelhos de televisão do país estavam ligados, e que todos estavam ligados na Globo. O que é isso? Imagina. É muito, é muito. É muito. Então, esse virtual monopólio não é só Jill, não. A gente precisa debater, a gente precisa que as pessoas unam a nós nessa importantíssima discussão. Então... Obrigada. Obrigada a você, Ana. Obrigada, John. Muito obrigado, Ana. Aumentei para essa forcinha. Essa superforça. Nós estamos juntos. E aí, né, gente? Vamos... Vamos fazer um Lula livre aqui. Fui Lula, fui Lula. Foi isso.